A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Criatura versus Criador Há uma passagem na Bíblia que diz que o boi conhece o seu dono, mas o homem não conhece o seu Criador. Você já notou que no planeta em que vivemos, tudo acontece de forma organizada e harmônica? Periodicamente há estações, as chuvas, o dia, a noite e os ventos. Tudo acontece de uma forma perfeita, porque foi determinado por Deus. No livro de Jeremias, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele rebombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Essa passagem diz que tudo foi criado por Deus e toda essa parte da criação obedece a Deus. Então, quando Deus quer que chova, chove, pois Ele tem total poder sobre toda a criação. Mas, e o homem? Afinal, o homem faz parte da criação de Deus. No livro de Gênesis, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Portanto, o homem é uma criação de Deus, assim como toda a natureza. A diferença é que o resto da criação obedece a Deus e o homem não. Se Deus quer que hoje faça sol, haverá sol de qualquer jeito. Mas, se Ele quiser que peçamos perdão por ter prejudicado alguma pessoa, faremos isso? E se Deus pedir que leiamos a Bíblia por duas horas durante o dia? Certamente não faríamos isso. Afinal, já temos nossa vida e nossos compromissos. Não é verdade? Agora, imagine se toda a criação de Deus, incluindo o sol, as nuvens, o ar, a água, entre outros, não obedecessem as determinações divinas. Que confusão o mundo iria ficar! Hoje, poderia estar frio e amanhã muito quente. Pela manhã, teríamos tempestades e a tarde sol, calor e uma leve brisa. Que terrível seria se os nossos dias fossem assim! Mas eles dependem da vontade de Deus. E como são os nossos dias? São organizados ou confusos? Uma hora estamos alegres e, de repente, já estamos tristes. Pouco depois, abrimos um sorriso. Que vida confusa! Se a nossa vida está assim, estamos precisando de Deus, que é o nosso Criador. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz Eu sou o Senhor que te sara. Somente Deus pode trazer ordem para a nossa vida. Porém, assim como os ventos dependem da vontade de Deus para agir, nós também devemos depender da vontade de Deus. Nossa vida pode estar desorganizada justamente por não obedecermos a vontade do Criador. Então, como parte da criação, nós devemos acertar nossa vida com aquele que nos criou. Deus te abençoe. Deus fala com você.